Olá! Hoje nós vamos trabalhar com os produtos da Glitter. Nós vamos reciclar essas embalagens de manteiga, margarina, né? Eu tirei aquela bordazinha. Se vocês quiserem tirar, pode tirar ou deixa. Eu dei uma lixada aqui, mas não tem necessidade. Eu lixei pra poder tirar o nome, né? Porque a gente tem que pintar. Qual o primeiro passo aqui que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o estêncil joia, vamos colocar aqui. Você pode colocar em qualquer lugar, ó. Vou colocar aqui. Vou riscar com o lápis. A gente risca todo em volta, ó. Todo aqui em volta. Vai fazer o contorno do estêncil. Aqui você pode fazer parte do estêncil. Você pode fazer o estêncil todo. Eu vou fazer o estêncil todo, porque eu quero fazer todo em volta dele. Também você não precisa de fazer todo em volta. Você pode fazer só um pedaço. Agora aqui, vai riscando. Se você quiser prender o estêncil, pode. Você pega, usa a cola descola, passa essa cola. É uma cola da glitter, que funciona como uma cola permanente. Você vai passar e ele vai grudar aqui. Ou prende ele com uma fita, também pode. Não tem problema. E assim, vocês vão fazer todo em volta. Pode fazer de um lado e do outro. Ó. De um... Eu coloquei aqui, eu venho aqui em frente. E depois eu faço as laterais. Só um enfeite. Ou faço nela toda. Esse eu vou fazer só aqui, porque aí depois eu trouxe um... Já sei... Pra vocês verem como é que ele fica ali todo. Nós vamos pegar a Squeeze Relevo. Aí, você pode pegar qualquer cor. Não tem problema. Vamos preencher tudo que você riscou. Ó. A Squeeze Relevo, ela gruda e ela fixa em qualquer lugar. No tecido, no plástico, no vidro. Ó. E pode colocar volume. Bem, bem legal. Um volume considerado aqui. E você vai preenchendo todinho. Depois que você preencheu ele todinho, você vai deixar secar naturalmente. Não tem jeito. Porque esse aqui, a gente não pode secar no secador. Porque ele... A secagem dele é de fora pra dentro. O que que vai acontecer? Com o secador, ele você vai colocar assim a mão. Você vai ver que tá sequinho. Quando você aperta, vai ficar só digital, porque por dentro ele ainda tá molhado. Tá? Então, você tem que deixar secar sozinho. Não demora muito, mas vai... Você vai ter que esperar. Não tem jeito. Nessa beiradinha, o que que a gente vai fazer? Qualquer desenho, com dedinho, qualquer jeito. Ó. Você pode fazer isso aqui. Ó. Todo assim. Você pode fazer assim. Ó. Aqui é a criatividade. Ou você pode colocar aqui uma quantidade e vir com o dedo, ó. Também pode. Tá? Então, esta parte, ela é livre. Você pode fazer uns... Um... Um... Movimento sem fim, uns arabescos. Aí, você cria aqui. No meu, eu gostei... Eu fiz essa parte, esse daqui. Aqui. Tá? Então, agora eu vou pegar o que já está pronto. Porque eu preciso da secagem. E olha, ele já tá todo prontinho. Prontinho. Tá vendo? Eu fiz aqui. Aqui o volume. Tá todo pronto. Então, o que que nós vamos fazer agora? Passar o primer. Por quê? Eu preciso, pra aderência da tinta... Eu preciso que o plástico tenha aderência. E a squeeze também. Porque a squeeze, nada mais é... Ela fica meio plastificada. O primer da glitter, ele é muito bom. Porque você pode secar. E você não precisa da... Você não precisa de... De esperar 24 horas. Nada disso. Você passou. Ele tá pronto. Então, nós vamos passar. Agora, aqui, você tem que observar que você tem que passar em todo, tudo, tudo, tudo. Não pode deixar nada. Depois que você passou o primer nele todinho, você pode acelerar a secagem, não tem problema. Só que você tem que observar a não colocar o quente. Porque se você colocar o quente, você pode deteriorar o plástico. Sequinho. Agora, nós vamos trabalhar com a tinta. Essa é a tinta PVA da glitter. Todas as tintas da glitter, vem com um rótulo em cima, que ele é pintado à mão. Então, esse rótulo me dá a cor exata da tinta. Porque, às vezes, você olha aqui, você não tem noção de como ela fica. Então, esse daqui é a cor exata da tinta. Esse daqui que eu vou trabalhar é o verde esmeralda. E nós temos tanto a cor fosca, né? Quanto ela cintilante. A cintilante da glitter tem um brilho bem legal, bem bonito, assim. Não fica muito brilhosa. A tinta, ela tem um cheirinho gostoso. Então, você não tem problema de alergia. O que você tem que observar aqui, ó. Esses cantinhos, as dobrinhas, elas têm que ser todas cobertas. Toda, 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 toda. Pode deixar nem um pedacinho branquinho. Porque aqui, a gente já tá lidando com a tinta, tanto no primer, né? Quanto na tinta. Aqui, ó. Vai passando. Eu preciso de passar o primer, pra poder a tinta ter uma cobertura perfeita. Por quê? Se eu não passo o primer, o que que vai acontecer? O plástico, ele não tem aderência nenhuma. Nem o plástico, nem o vidro, e nem acrílico. Eles não têm aderência. Então, a lata. Então, eu preciso de passar o primer, pra dar essa aderência pra tinta. Isso daqui, bem legal agora, que você vai fazer, por exemplo, pro Natal. Uma festa de casamento, você pode usar. Que ele vai ficar como se fosse um jarro comum. E você está reciclando, tá trabalhando com o meio, tá ajudando o meio ambiente. Aqui, se você quiser, você pode passar o rolinho só pra esticar um pouquinho, ó. Ele não, eu não tô colocando força nenhuma no rolinho. Se você colocar força aqui, você vai tirar a tinta. Então, eu não posso colocar força. Como a parte dessa... Dessa reciclagem, ela é bem amarela, você vai passar duas de mãos. Se você quiser passar o branco antes, aí você passa uma só. Mas, aí, dá no mesmo. Né? Agora, a gente vai secar. De novo. Ó, bem devagarinho. É só pra você esticar mesmo. Agora, a gente pode acelerar a secagem. Bom, agora, a gente passa a segunda de mão. Não pode deixar aparecer nem um pouquinho do escrito do plástico. Porque aí, vai ficar estranho. Então, se você usou algum recipiente onde ele é bem mais forte, passa três de mãos. Mas, aqui, a cobertura da PVA da Glitter, ela é muito boa. Então, você vai ter uma cobertura perfeita. Com duas de mãos, dá tranquilo pra cobrir tudinho. E aqui na selva, vocês vão encontrar todas as cores de tinta da PVA da Glitter. Tem toda a coleção. Então, vocês podem fazer trabalhos muito bonitos, diferenciados, de acordo com a cor da sua festa. Se você não quiser fazer igual eu fiz, quiser fazer uma cor específica, você pode fazer. Combinando com os tons da festa. Você pode ter todas as opções que você encontra aqui na selva. Depois dela toda pintadinha, ó, passei também um aldemão aqui dentro. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o pincel. Vamos pegar o gel envelhecedor e vamos passar na peça todinha. Esse gel envelhecedor, ele faz um efeito tipo betume. Só que o betume é preto, o gel, ele é um tom de marrom. Esse, inclusive, é o tabaco. Ó, agora eu molhei um pouquinho e nós vamos passar, ó, nele todinho. Pode passar de qualquer jeito, ó. Só que que você vai fazer? Você vai passar e vai tirar um pouco do excesso, ó. Pode tirar assim. Vai fazendo por etapas e vai tirando pra não ficar, porque ele seca muito rápido. Todo, todos os produtos da glitter, eles têm esse poder de secagem muito rápido. Então, você tem que ir, vai fazendo por etapas e vai secando. Aqui, quanto mais ele entrar aqui nessas, nas voltinhas, é melhor. Porque quando você tira, você não vai tirando essa parte de dentro. Então, ele vai ficar... Você tira mais o que tá aqui fora. Depois de todo pintadinho, passamos o gel envelhecedor nele todinho, tiramos o excesso. Aqui, ó, esse ficou bem mais escuro do que um outro que eu trouxe, que vou mostrar pra vocês. Agora, a gente vai dar o efeito de como se ele fosse um latão. Nós vamos pegar a tinta PVA dourada da glitter. Vamos colocar um pincel de cerda. Ó, tira todo o excesso, vem aqui, ó, e vai passando aqui. Você pode passar isso também com o dedo, também não tem problema. A gente vai passando em alguns pontos. Ó, tem que tirar o excesso pra não ficar muito dourado. Agora, aqui, a gente vai fazendo assim, ó, porque eu quero que fique mais dourado essa parte, aonde tem o volume. Essa é que tem que ficar dourada mesmo, bem bonita. Aqui, eu posso colocar o prata, o bronze, não tem problema. Ó, vamos dar umas sombras, assim, meio que... Ó, deixa um... Coloca um pouquinho mais nessas partes, assim, ó. Aqui, não tem problema. Aqui, que não pode ter muito, porque senão ele vai entrar aqui dentro, vai ficar fazendo um volume extra. E não é essa a nossa função, a nossa ideia, né? A ideia é só ficar um dourado em cima. Ó, o dourado tem que ficar só aqui, aonde nós trabalhamos o volume. Olha que lindo que ele ficou. Ficou bonito? Então, eu trouxe aqui também, ó, nós temos um outro, que ele ficou bem mais claro, mas o efeito é o mesmo, ó. Você coloca as florzinhas. E, efeito a sua mesa. Não ficou legal? Olha que trabalho legal. Você pode colocar aqui, inclusive, flor natural, uma plantinha. Não tem problema, porque ele é todo plástico, não vai ter problema nenhum. Pode colocar dentro de casa, vai dar criatividade. Não ficou legal? Passa aqui na Selga, compra todas as suas tintas, todo o material e faça lindas reciclagens. E até a próxima dica! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto